A doação de sangue pode salvar vidas. Assistente social Ana Paula Rombaldi destaca a importância desta ação. Então é importante a doação porque na verdade o sangue só é conseguido através da doação. Não existe produto sintético, não existe fabricação do sangue, então a gente precisa da doação. Para doar é preciso estar bem de saúde, ter pelo menos 16 anos, mais de 50 quilos, não fumar duas horas antes de doar, não tomar bebidas alcoólicas 12 horas antes e estar bem alimentado. Diariamente cerca de 50 pessoas vêm até o Hemocentro de Caxias do Sul para doar sangue. No sábado esse número aumenta e costuma chegar a 100 doadores. E daqui esse sangue é distribuído para 18 hospitais que atendem 48 municípios da região nordeste do estado. E as doações têm sido suficientes para a demanda da região. A gente trabalha com essa meta, na verdade o Hemocentro também tem as coletas externas que são feitas com uma unidade móvel. Então nós temos a parceria com esses municípios da região, a unidade se desloca até o município e faz a coleta lá também. Débora possui o tipo sanguíneo O negativo e está doando pela segunda vez. Para mim é importante porque a gente pode ajudar mais pessoas, né? Sem saber para quem às vezes e tu está ajudando, né? Após o recolhimento do sangue, o doador deve se hidratar bebendo bastante líquido. O Hemocentro de Caxias do Sul ainda promove neste sábado, dia 12 de abril, diversas atividades alusivas ao Dia Mundial da Hemofilia. Que é um dia voltado para se chamar a atenção para esse tema, né? Da importância do hemofílico, né? Do portador de coagulopatia. Conhecer os tratamentos que existem disponíveis e a família também entender todo o processo de tratamento do seu familiar. Comhecer os tratamentos que existem por vários outros ambientes para seabilirim. Comhecer os tratamentos que têm Laravel.